Cerca de 100 manifestantes do MST e trabalhadores rurais interditaram a BR-316 entre os municípios de Teresina e Demerval Lobão, aqui no povoado Chapadinha, na altura do quilômetro 22. O trânsito ficou complicado, quilômetros de congestionamento. Reivindicando a reforma da Previdência, o descaso com 8 de março, com 17 de abril, que a gente há muito tempo espera e o governo prometeu e até hoje não cumpriu nada. Então é um recado que a gente está mandando para o INCRA, para o governo do estado, que a gente está em alerta. E se não conseguirmos fazer até essa semana, nós estamos voltando de novo lá para o final da semana para interditar novamente a BR. Às margens da BR que fica o assentamento, 25 de julho, são aproximadamente 140 famílias. Nossa jornada faz parte da Jornada Nacional de Luta contra a reforma da Previdência e contra também a paralisação da reforma agrária. No caso do Piauí, essa ação também tem o objetivo de chamar a atenção do estado, dos órgãos do estado, em relação à situação precária que estão os acampamentos na região aqui da Chapadinha.